Olá, Magrão, bom dia, tudo bem? Como você sabe, o estúdio da Cotter fica aqui numa chácara e eu vim no lugar aqui que eu mais amo da chácara para fazer uma declaração para você, dizendo do teu valor pessoal, o valor da tua luta e o valor do teu canal, essa iniciativa importante que faz toda a diferença não só para a educação, não só para o professorado e alunato, mas também para o país como um todo, a tua energia, a tua disposição, a tua irreverência fazem a diferença, Magrão, muito obrigado por você lutar por todos, pessoas assim como já dizia o próprio Aristóteles, é que fazem a diferença, é que executam as mais nobres das funções possíveis que um ser humano pode exercer, que é lutar pelo outro, lutar por todos. Muito obrigado, Magrão, conte conosco, estamos sempre juntos. Grande 2022 para você.